Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros, estamos juntos em mais um domingo. Aqui comigo, nos estúdios da TV Pajussara, Alberto Rostan Lanverly. Ele que é engenheiro, professor, escritor e atualmente é o presidente da Academia Alagoana de Letras. Nesta segunda-feira, ele será o primeiro a receber a comenda de Valdo Sorogi, instituída pela Assembleia Legislativa de Alagoas. Bom dia, Rostan. Bom dia. Bem-vindo aqui ao nosso Contextualizando. Para mim é uma alegria estar com você, meu amigo de longas datas, o seu Contextualizando, que já é um sucesso na nossa lagoa. Rostan, qual o sentimento de você que, principalmente através da sua mãe, Dona Marlene, que trabalhou, foi secretária do gabinete civil do governador Divaldo Sorogi, e trabalhou muito tempo chefeando o escritório político do governador, do já ex-governador Divaldo Sorogi. E você, naturalmente, tem amizade, teve amizade muito forte com, muito próxima com o Divaldo Sorogi. Qual o seu sentimento em ser o primeiro a receber essa comenda de Divaldo Sorogi? Muita alegria, muita alegria, até porque eu cresci praticamente vendo meus pais, minha mãe principalmente, muito ligada à figura humana de Divaldo Sorogi, quer seja como governador do Estado, senador da República, deputado, ou até mesmo a criatura de Divaldo Sorogi, não é? Um homem com predicados imensos. E o que eu sempre admirava nesse contato entre eles, era não somente uma amizade quase familiar, mas um respeito mútuo e confiança. E o que dizer, Rostan, do cidadão de Divaldo Sorogi? Veja bem, o Divaldo Sorogi, para mim, inicialmente eu olhava o Divaldo Sorogi de baixo para cima, era um cidadão, que ele é uma autoridade, eu ainda bem jovem, muito jovem ainda, e depois, de repente, notei que ele era um ser humano. E como ser humano, sempre que nós conversávamos, eu nunca ocupei cargo no Estado, nunca tive um cargo de confiança, nunca trabalhei com ele na estrutura do governo, mas eu sempre conversava com ele. E uma coisa que me chamava a atenção é que ele sempre me incentivava a escrever, a ler, não é? É tanto que pode ser que ele tenha me influenciado bastante nessa minha linha literária. E o que dizer, Rostan, do político Divaldo Sorogi? Veja, o político Divaldo Sorogi, como qualquer ser humano, é um homem que eu posso rotular como um dos mais importantes seres humanos políticos do Brasil nos últimos tempos. Como todo ser humano, nós temos nossas glórias e nossos pontos de parada. E Divaldo é essa história que todos conhecem, eu tenho certeza que um dia a história de Alagoas e do Brasil vai mostrar o caráter daquele cidadão que tinha sempre no coração o otimismo e a vontade de ajudar o povo alagoano e o brasileiro também. Bom, com tantos anos de convivência, o que você considera como o principal legado, como cidadão e como político, de Divaldo Sorogi? Deixa bem, eu digo sempre, o Divaldo Sorogi, ele, para mim, era um homem que nós vemos a política, a política é um jogo bruto, como ele mesmo dizia, mas nós vemos que as pessoas, elas buscam um destruir o outro. E Divaldo Sorogi, ele tinha um relacionamento, talvez tenha sido esse um dos grandes problemas que o levaram para a sua saída mais ou menos precoce, eu não digo precoce, porque ele começou muito cedo, ele considerava todos iguais. Ele não tinha amigo nem inimigo, ele tinha amigo e adversários políticos, mas também amigos. E talvez isso tenha sido uma coisa que... E ele que muito discutia comigo o livro do pequeno... do Maquiavel, O Príncipe, O Príncipe, mas de repente essa lição, ele pode não ter aprendido, ou se aprendeu, não colocou em prática. Ok, mas então, relembrando que nesta segunda-feira, a partir das duas horas da tarde, no plenário da Assembleia Legislativa, Alberto Rostan vai receber, vai ser o primeiro a receber a comenda Divaldo Sorogi. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre a Academia Alagoana de Letras. Você está como presidente da academia há quanto tempo? Veja bem, eu integro o quadro da Academia Alagoana de Letras há mais de uma década, e logo após eu passei a ser o vice-presidente do Carlos Barros Mero, uma figura de destaque, não somente da advocacia alagoana, um dos homens mais inteligentes que nós temos aqui, um escritor. Poucos têm a capacidade de escrever, a criatividade e a facilidade de elaborar textos que o Carlos Mero possui. Mas o Carlos Mero, nós sabemos, ele teve um problema, inclusive estava viajando, estava fora do Brasil, ele teve um problema, acho que um aneurisma. Recuperou-se, graças a Deus. Hoje ele mora em Lisboa, devido ao tempo dele entre Lisboa e Maceió. Fechou a banca de advocacia que ele tinha com a Adelmo, Adelmo Cabral, outra figura queridíssima. E, por recomendação médica, ele deixou, ele tinha que deixar essas atribuições onde ele tivesse, vamos dizer, que assumir problemas, resolver problemas. E fui eu, guindado a ser o presidente da Academia Laguna de Letras, uma casa que, para mim, se integrar ao quadro, os 40 membros da academia já era o máximo. E ser o presidente era uma coisa mais... Eu topei. Estou lá há cinco anos. Inclusive, agora, no dia 6 de setembro, nós estamos renovando o mandato, vai ter uma escolha. A minha diretoria, quando já postula uma recondução, até porque nós temos vários trabalhos encaminhados. E, como você diz, ser presidente da Academia Laguna de Letras é ser o primeiro entre iguais. A minha grande sorte é que eu tenho 40 pessoas, cada um a seu modo, ajudam a Academia Laguna de Letras. Tenho o foco, que é levar a literatura, a cultura, não somente a Casa Jorge de Lima, que é a nossa sede da Praça Sinibu, mas levar ao povo alagoano. Nós temos levado as escolas, nós temos projetos virtuais, e agora nós estamos em parceria com a Secretaria de Inclusão Social e o TJ, no Tribunal de Justiça, o desembargador Fernando Nuretorinho, o desembargador Celira Darmastor, os livros que libertam. Nós, juntamente, o Judiciário, a Polícia Penal e a cultura, a literatura, a academia, indo levar a leitura a esses presidiários e cada preso que lê um livro, ele tem uma remissão de quatro dias na sua pena. Ele poderá ler um livro por mês, doze livros por mês, por ano, desculpe, e aí você, ele já diminui quarenta e oito dias na sua pena. E esse trabalho, ele tem sido, assim, interessantíssimo. Nós, nós tivemos a oportunidade, quando eu digo nós, membros da Academia Laguna de Letras, com a equipe da Secretaria de Inclusão Social, Ressocialização e Inclusão Social, de visitarmos o presídio e presenciarmos o momento em que ele estava fazendo a prova. Eles leram o livro e que livro? Viagem de Gulliver, Pinóquio e tantos outros livros interessantes. Então, eles têm um mês para ler e depois eles fazem, tipo, uma redação. E quem que faz esse acompanhamento? Junto a... A polícia penal, os professores da secretaria, inclusive o doutor Diogo Teixeira, que é um jovem secretário, que deu uma força muito grande, né, com a sua equipe, a Cláudia Simões, Shirley, Cíntia e tantos outros. A academia entraria com, vamos dizer, com a leveza da leitura, eles com a escola, com os professores e com a fiscalização de como eles... A logística seria deles. E a 16ª vara criminal, que é o doutor Alexandre e o doutor Diego, referendo aquilo com aval do Tribunal de Justiça na pessoa dos desembargadores, né, doutor Fernando Turinho. Inclusive, na terça-feira passada, anteontem, a semana passada, o lançamento desse projeto foi muito emblemático, porque foi na sede da Casa Jorge Lima, na sede da Academia Laguna de Letras. Esse talvez seja ou é o maior projeto de inclusão social do Brasil que uma academia de letras participa. É uma parceria, TJ, Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social e Academia a Laguna de Letras que está chegando agora, ele já tem toda a estrutura. É uma coisa impressionante porque ele já leciona. O secretário de Ressocialização, há 15 dias atrás, foi a Arapiraca participar da colação de grau de um presidiário. Quer dizer, ele estudou, mas a remissão, né, inclusive, veja, essa resolução, que é a resolução 391, ela foi atualizada e colocada em prática pelo CNJ a partir de 2021 no apogeu da pandemia e teve como um dos elaboradores desse documento o presidente da Academia Brasileira de Letras, Marco Luquezzi, que estava conosco aqui até segunda-feira na abertura da Bienal. Ok, vamos agora a um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta nessa entrevista com Alberto Rostan. Até já. Estamos de volta com o programa contextualizando pela TV Pajussara. Aqui comigo, Alberto Rostan Lanverli, que é engenheiro, professor, escritor e presidente da Academia Alagoana de Letras. Ele, que nesta segunda-feira, a partir das duas horas da tarde, vai receber, vai ser o primeiro a receber a comenda de Valdo Suroagi na Assembleia Legislativa. Mas como presidente da Assembleia da Academia Alagoana de Letras, ele está nos falando agora sobre as atividades da entidade. Rostan, esse projeto, qual o nome mesmo? Livros que Libertam. Livros que Libertam. É junto ao sistema penitenciário. É, TJ e a Secretaria de Ressocialização que coordena, que comanda, que age no sistema presidenciário de todo o Estado, né, do Agreste, enfim, daqui, onde tem prisão, são eles. E levar isso para todo o Estado. Mas você já tem algum exemplo que seja, assim, marcante do resultado desse trabalho? 15 dias atrás, os acadêmicos, uma equipe de acadêmicos, nós fomos ao presídio Ciridão do Val, se não me engano. E lá era justamente no dia que estava sendo feito a avaliação, né, porque os professores ficam lá, então, os presidiários que leram os seus livros, eles vêm, se apresentam para fazer a sua redação. E nós fomos assistir. inclusive tivemos a oportunidade de entrar, andar, evidentemente, acompanhados, né, pelo pessoal do, para ver, de perto, como eles estavam escrevendo, o que eles estavam escrevendo. Aquelas, aquelas redações, aquelas provas, elas são recolhidas ao final, eles têm um período, é como vestibular, né, é uma avaliação. Os professores corrigem, aqueles que têm condições, são levados para o Sênior, para a Secretaria para o Tribunal de Justiça, 16ª Vara, o juiz, doutor Alexandre, doutor Diego, evolui o processo para que eles tenham quatro dias a menos. E nós tivemos uma reunião, inclusive ontem, na própria Bienal do Livro, quando todos participaram. Então, disse que um cidadão desse, ele tem em torno de três mil reais, ele custa três mil reais por mês. Ao Estado. Ao Estado. isso você imagine, né, você diminuindo, é, a pena, né, a pena dele, seria um lucro, né, um lucro, uma economia muito grande para o Estado. E nós nos propusemos, vamos fazer isso, vamos elaborar um livro, como isso já é uma iniciativa da academia, como seria esse livro? Seriam os melhores trabalhos deles, e nós vamos pegar acadêmicos, pessoas da academia da Laguna de Letras, que vão comentar, então vai ser um livro em parceria, o texto escrito pelo detento e um comentário de um acadêmico, né, e vamos publicar esse livro. Bom, isso é apenas um aspecto da atividade da academia da Laguna de Letras. Uma das atividades. Nós temos N atividades. Outras, por exemplo? Outras, veja bem, lançamento de palestras, nós tivemos palestras fantásticas, esse ano foi o ano Jorge de Lima. Nós conseguimos trazer, veja, a academia Laguna de Letras, ela é lisa, não tem dinheiro, mas nós temos, a cultura é uma coisa muito interessante, é muito leve, então nós temos parceiros que ajudam. Por exemplo, Cláudio Rodrigues, hoje é o maior estudioso de Jorge de Lima. Como esse ano, abril era o ano, o mês de 130 anos de nascimento de Jorge de Lima, o maior poeta, maior poeta, Laguna e brasileiro. Um dos grandes, vamos dizer, um dos grandes erros de Jorge de Lima não ter pertencido à academia brasileira de letras, apesar de ter tentado algumas oportunidades. E trouxemos, Cláudio, como? Sem dinheiro. Ele esteve aqui conosco. Não, aquele foi Leandro Rodrigues. Também. O Cláudio veio também? Pronto, o Cláudio veio, como? Ah, é verdade, o Vanderlei, o deputado Vanderlei, então fomos ao deputado Vanderlei. Vanderlei, você é médico, você é deputado, Jorge de Lima era médico, deputado, vamos, na hora. Então, ele trouxe o Cláudio. Houve um evento muito interessante na Assembleia. Mês seguinte, o Leandro Rodrigues, outro estudioso, pesquisador, que viajou hoje, estava aqui conosco também na Bienal. Esse cidadão, ele fez uma pesquisa, um levantamento de todas as cartas trocadas entre Jorge de Lima e Alceu Amoroso Lima, Tristão de Ataíde, mais de 6 mil cartas, mais de 6 mil cartas. E formulou esse, eu inclusive participei aqui, assisti, não é? Aí tivemos outros trabalhos de Jorge de Lima, outros eventos de Jorge de Lima, não é? Aí a Bienal é um, o patrono é Jorge de Lima. Tudo isso foi uma iniciativa a semente colocada pelo Academia Alagoana de Letras. E tem também a programação da Academia em relação a Arthur Ramos. Sim, tivemos, pronto. Então, era tanto Jorge de Lima e a Bienal IAC que nós partimos para Arthur Ramos, partimos para Arthur Ramos, outro grande, outro grande escritor, literato alagoana aí da cidade do Pilar. E tivemos também o Théo Brandão, porque estamos vivendo a... Essa do Théo Brandão foi fantástica. O Théo Brandão é o maior folclorista do Brasil, ele e Câmara Cascudo, o pote igual a Câmara Cascudo. E aqui nós temos Carmem Lúcia Dantas, que é outra figura exuberante em tudo, em conhecimento, em simpatia, em sabedoria. E fizemos um evento sobre Théo Brandão na Academia, na Casa Jorge de Lima, 15 dias atrás, o trânsito engarrafou ali na porta, na Praça de Senibu. Eu nunca tinha visto uma coisa daquela, sinceramente. Não é como pescador, mas sinceramente. Quer dizer, são atividades que hoje... Aí você vê pessoas, por exemplo, você vê Elis Vilela, que é lá do Trapiá, lá em... A Viçosa. A Viçosa. Chega o Elis, não posso mais perder. Então, toda primeira quarta-feira do mês, Giuseppe, de Pão de Açúcar, aí você tem o Geraldo Magela, Pirauá, de Arapiraca, são pessoas que se acostumaram a participar desses eventos da Academia Laguna de Letras toda primeira quarta-feira do mês. Austin, falar nessa nova sede da Academia, ali na Praça Sinibu, o que é feito da antiga sede, a tradicional sede da... A antiga sede. Praça... Bom, ali, aquela sede passou a ser da Academia de 1970, uma doação ali era a Escola Modelo, primeira Escola de Alagoas, depois foi a Escola Dom Pedro II, Colégio Dom Pedro II, escola, e depois de 70, ela, minha filha, doou a Academia Laguna de Letras. Ficou até o ano 2000, quando o doutor Ibe, quando aquela casa de Jorge de Lima, ela teve problemas com o dono de então e a prefeitura desapropriou e a Cátia Borna, prefeita de então, doou a Academia Laguna de Letras. Doutor Ibe Gato Falcão conseguiu um dinheiro, um financiamento, para recompor a casa na sua originalidade, como ela era antigamente. E aí, mas ele teve que habitar lá, teve que passar a parte administrativa. No que ele passou, a parte administrativa, a parte ali, a praça da Praça do Ibeodoro, ela ficou somente para as posses, eu mesmo tomei posse lá. Só que nos últimos 10 anos, ela estava totalmente abandonada, inclusive o teto caiu, não tinha mais banheiro e tal. O ano passado, e a casa, a Academia Laguna de Letras, é uma empresa, nós temos funcionários, nós temos água, temos luz para pagar, compromissos. e o nosso patrimônio estava penhorado pela Receita Federal para pagar a dívida de Fundo de Garantia de Previdência Social. E, graças a Deus, como eu digo, unidos, esse pessoal, o nosso, conseguimos parcelar essa dívida. Em agosto último, pagamos a última parcela e estamos conseguindo emendas. Então, o ano passado, Flávio, nós conseguimos recuperar todo o teto da sede original ali da Praça Deodoro, todo o teto, a pintura interna, construímos dois banheiros e construímos a metade da rampa. Acabou o dinheiro. Agora, hoje, segunda-feira, o novo dinheiro foi depositado na conta da academia. E aí, nós vamos acabar a rampa, vamos mudar a fiação, colocar ar-condicionado, consertar as poltronas e aquilo vai voltar a ser a academia de outrora. Agora, aberta ao público. Qual a proposta para aquele prédio, esse prédio da Deodoro? É difícil, porque nós teremos mais um gasto com aquilo ali. Teremos mais um gasto. Então, a ideia seria, isso já foi pensado, uma parceria, já existe uma conversa com a editora Graciliano Ramos, para a editora Graciliano Ramos, ter na Praça Deodoro, ali na sede da academia, um ponto avançado tipo uma livraria. Então, eles utilizariam, aberta ao público durante o dia e quando nós tivéssemos os nossos eventos, aquilo a gente poderia alugar, pode, mas isso é complexo. Complexo. Roxane, agora uma pergunta. Como é que a pessoa pode fazer, precisa agir para ser membro da academia Laguna de Letras? A primeira coisa é ter vontade, é ter coragem. e não dizer a ninguém, porque, por exemplo, agora, tem 40 cadeiras todas ocupadas. Na hora que se pergunta, eu gostaria de, quer dizer, ele já está agorando a minha morte. Então, na verdade, então, só a academia Laguna de Letras tem uma estrutura, essa é a grande diferencial, e às vezes, às vezes, confunde a cabeça das pessoas. Nós não podemos colocar quem nós queremos. a academia, primeiro tem que morrer uma pessoa. Dona Lizete Lira faleceu no dia 18 de agosto de 2022. Tivemos um período de luto, depois foi publicado o edital no jornal. Surgiram candidatos, a eleição foi agora no começo, seis meses depois, como em qualquer instituição, tipo a Academia Brasileira de Letras e as Academias de Estado, que seguem uma diretriz da Academia Francesa. Então, a primeira coisa é você ter livro publicado, ser alagoano ou residente alagoas por mais de dez anos, e ter vontade, e concorrer, concorrer, se submeter, pagar uma taxa de inscrição, e concorrer. Outra coisa, a gente falou agora há pouco sobre a Bienal. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre essa Bienal. Como é que se explica que no Estado, com um índice tão alto de analfabetismo, esse evento literário tem um sucesso já há dez anos? É um sucesso retumbante. Se você for lá agora, é formigueiro de gente, de pessoas, de jovens, de adultos. Você vê a livra, por exemplo, as livrarias oferecendo livros, produtos a preços módicos bastante. Isso tem livrarias inclusive fora. Do Senado Federal, por exemplo, que traz livros interessantes sobre o Brasil a preço de sete reais, oito reais. Livros que você deve comprar até para guardar para depois. Mas a literatura é um produto facílimo de chegar às pessoas. Você gosta. então lá você tem tudo. Lá você tem apresentações, você tem cantoria, você tem Chico de Assis interpretando Jorge Lima, você tem Paulo Poeta recitando, você tem Coco, o folclore, o risado. Isso é uma coisa interessantíssima. E ainda dá tempo de alguém ir porque hoje é o último dia. Ah, sim, sim. É nesse domingo, é verdade. É verdade. É nesse domingo, hoje é o último dia. Acesso gratuito? Acesso gratuito, não é? Acesso gratuito. Lá dentro você tem self-service, você pode, porque você não vê, você não percorre a estrutura da Bienal em uma hora. E outra coisa, você tem palestras, você tem debates, você tem eventos muito bacanas mesmo. Para encerrar, que mensagem você poderia transmitir para o nosso telespectador, principalmente o que diz respeito a essa questão da literatura? Veja bem, a literatura é uma ferramenta muito interessante porque nesse país que nós vivemos, o cidadão, você tem um exemplo pelo presidiário, quando ele tem a capacidade de absorver informações, porque quando você lê um livro, ele fica dentro de você e ele vai ser o seu termiar, ele vai lhe inspirar para alguma coisa e vai lhe dar força para você pensar. Pensar não é para todos, principalmente no nosso Brasil. Então, a leitura é uma ferramenta curta e segura para levar o cidadão a pensar e tomar decisões. Ok. Você pode rever essa entrevista com o presidente da Academia Alamandreleitas Alberto? Rostando, Landerleita, no YouTube da TV Pajussado. O programa contextualizando este domingo termina por aqui. Tenha um ótimo final de semana. E aí Legenda Adriana Zanotto